MÚSICA Apareceu aí, Vertão? Já apareceu? Vem! Acelera 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 Fábio, tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tá quitado você, deixa eu me mandar, eu vou postar pra você, eu tenho que postar. Não vou aliviar não, não vou aliviar não.